Olá, hoje vamos estudar períodos literários. Períodos literários é uma forma da gente estudar literatura de forma diacrônica, ou seja, uma perspectiva historicista. Essa perspectiva se desenvolveu principalmente no século XIX, e o objetivo era analisar as diferentes nuances de estilo de uma época para outra dentro da produção intelectual do Ocidente. As duas leituras que nós vamos utilizar, a leitura que nós vamos utilizar para embasar a nossa aula, nossa reflexão, é o livro Períodos Literários da Lídia Cademartori, mas nós vamos estender um pouco a discussão que ela começa, porque ela já começa na Idade Média, e nós vamos pensar um pouquinho antes, vamos começar a pensar na Antiguidade Clássica, porque a Antiguidade Clássica, ela vai ser bem importante para esse próprio pensamento historicista que permeia, então, os períodos literários, o estudo dos períodos literários ou dos estilos de época. Para isso, eu vou apresentar, então, alguns slides, para que a gente possa, então, ir observando algumas obras e acompanhando, né, as características elencadas lá pela Lídia Cademartori. Então, para a gente pensar em períodos literários, para a gente pensar em arte, literatura, é necessário a gente pensar, então, nessa, no desenvolvimento do Homo sapiens, né, quando ele começa, quando essa revolução cognitiva, ele é capaz de imaginar, ele é capaz de pensar coisas que ele não vê necessariamente, coisas que talvez não existam. E prova disso, de que existia, né, já, essa perspectiva de você imaginar, de você criar explicações para as coisas que você... É a arte rupestre que existe há, nesse caso aqui, há mais de 15 mil anos, né, 15 mil anos, essa aqui data de, sim, 15 mil antes de Cristo, ou mais de 15 mil anos, né, então, são as nossas empresas rupestres de Alta Míria. Na Antiguidade Gracolatina, a Antiguidade Gracolatina é um período muito importante para a gente estudar, porque é a partir da ideia de racionalidade, do movimento, do humanismo que se tem aqui, a gente vai ter várias retomadas dessa Antiguidade em outros momentos da literatura, em outros períodos literários. O que a gente pode observar aqui é uma forma de arte que se desenvolveu entre o século VII e V a.C., e esse aqui é um vaso grego. Nesse vaso, a gente tem representação de uma das atividades que eram comuns entre os cidadãos, que eram os esportes, né, vocês lembram que as Olimpíadas foram criadas na Grécia. Então, vocês vão percebendo que a arte e a literatura, elas se desenvolvem nos diferentes lugares a partir das ferramentas, dos materiais que se tem. Então, aqui, a sociedade grega produzia muitos vasos, né, já tinha tecnologia suficiente para isso, e a decoração desses vasos ficava, então, por conta de cenas da vida nobre, da vida dos nobres ou de divindades. São autores e obras dessa época a poetisa Safo, o Píndaro, na poesia, na epopeia a gente conhece o nome de Alnero, existe também um gênero que a gente chama de romance antigo do Apleio, né, as metamorfoses do Apleio. Na tragédia, a gente conhece três nomes principais, que são do Eurípides, Sófocos e Hésquilo, e na comédia o Aristófanes. A antiguidade latina, que é um pouco mais para cá no tempo, né, tem a ver com essa produção artística que se deu em Roma e ali, né, no Império Romano. E aí a gente tem aqui uma imagem de afrescos, então, a forma mais popular, digamos assim, não chega a ser popular, né, na casa dos nobres, mas a forma mais difundida de arte eram esses afrescos que ficavam em casas de pessoas nobres, né, Então, são muito famosos os afrescos de Pompéia, dessa cidade que depois foi incendiada, né, por um antirresúvio, quando ele entrou em erupção. Então, os afrescos também vão dar conta de mitos, nesse caso aqui a gente tem a Dido e o Enéas, que são personagens da epopeia latina, né, a Eneida, e aqui nós temos cenas da vida comum, da vida das nobres, da vida privada das mulheres. E aqui é interessante já, porque as mulheres romanas, elas tinham um pouco mais de poder, digamos assim, de liberdade do que as mulheres gregas. São autores e obras dessa época, da antiguidade latina, lá do tempo dos romanos, né, dos romanos antigos. A epopeia do Virgílio, que é a Eneida, da poesia, a gente conhece os nomes ainda hoje, de Catullo e de Horácio. Também temos aqui o gênero romance antigo, o principal é o satiricom do Petrônio. E na tragédia se destaca a figura do Sêneca, na comédia se destaca a figura do Plauto. E aí nós temos aqui um dos poemas que eu coloquei, eu acho, também no e-book, que é o Amor Agita Meu Espírito. Da Safo, restaram fragmentos de poemas, e então a gente tem, né, uma parte da sua obra que ainda hoje permanece. E esse poema é um dos poemas que falam de amor, né, o amor agita meu espírito como se fosse um pendaval a desabar sobre os carvalhos. E essa perspectiva do amor que toma conta da pessoa, ela vai ser diferenciada se nós entendermos que nessa época o amor era uma divindade. Então quando o amor agita meu espírito quer dizer que eu estou tomada por um deus quando eu estou apaixonada. Um outro poema que eu acho muito bonito dela, e também fala de amor e de desejo, é o cai a lua, cai em as plêides, e é meia-noite, o tempo passa, e eu só, deitada, desejante. Esse poema fala de maneira bastante lírica da solidão de uma pessoa que deseja estar com outra, né, que não consegue dormir pensando nessa outra pessoa. Então, algumas coisas relativas aos nossos sentimentos não modificam, né, muito ao longo dos anos, mas a forma como a gente faz, sim. Porque aqui o amor, a lua, as plêides, todas eram consideradas divindades, né, a gente tinha uma outra explicação do mundo. Quando a gente vê esses poemas sobre o viés grego antigo, a gente vai ter uma interpretação um pouco diferente da que a gente poderia dar agora. Um representante que eu trouxe aqui, e que está na seleta de poemas que eu coloquei para vocês, é o Catulo. O Catulo tem esse poema, então, Vivamos, meia lésbia, atamemos, que foi escrito em latim, que eu trago aqui em português, para a gente pensar também como o tema do amor aparece aqui na lírica latina, aquilo que foi produzido lá na antiguidade clássica, entre os gregos, e aqui agora entre os romanos. Vivamos, meia lésbia, e amemos, e as graves vozes velhas todas valham para nós menos que um vintém. Os sóis podem morrer e renascer, quando se apaga nosso fogo breve, dormimos uma noite infinita. Dá-me dois mil beijos e mais cem, e mil e mil e cem, e mil e cem. Quando somarmos muitas vezes mil, misturaremos tudo até perder a conta. A inveja não põe o olho de agouro no assombro de uma tal soma de beijos. Então, temos aqui um poema que é de amor também, é de convite amoroso, né? O eu lírico convida a lésbia para que eles possam namorar em paz, e que eles não escutem as graves vozes velhas da sociedade, da moral, que dizem que não é interessante namorar assim, aproveitar a vida assim com tantos bens. A Idade Média é o período, então, que vem depois do nascimento de Cristo, a gente pode dizer, né? Então, a gente vai colocar por aí. Quando está caindo o Império Romano, e quando acende a fé cristã, quando a fé cristã começa a se espalhar, a gente tem essa Idade Média, que vai até lá na frente, até o século XV, né? No Renascimento. Aqui, a arte que se desenvolve na Idade Média é principalmente esse gótico italiano, né? Que também aparece na forma de afrescos e de retábulos. Ou seja, essa é uma arte que passa a ser bem religiosa, e os temas aqui não são mais uma tradição greco-latina, mas principalmente de uma tradição judaico-cristã, como a gente vê nessa imagem aqui do Giotto. Outra tradição que se inicia na Idade Média, e que a Lígia Cadematore vai falar, é a das iluminuras, do trovadorismo. Essa cena aqui que eu coloquei para você, essa iluminura, trata do amor cortês, né? Do amor que vai aparecer em alguns poemas do trovadorismo, algumas cantigas de amor e de amigo, né? A história da poesia moderna ocidental inicia, segundo Arnold Hauser, vai dizer a Lígia Cadematore, né? Em sua história social da literatura e da arte, com a poesia cavaleiresca da Idade Média. Com a poesia cavaleiresca, inicia-se o culto consciente do amor, o destaque e a sua importância, a crença de que o sentimento amoroso seja fonte de bondade e de beleza. Sempre iniciada a temática amorosa, foi, no entanto, a poesia cavaleiresca que deu um novo sentido ao amor na literatura. Então, isso é importante destacar. Não foi a poesia cavaleiresca que deu início à temática amorosa, mas ela lhe deu outro sentido, né? Para o amor na literatura. Então, as modalidades literais e as características apontadas pela Lígia Cadematore são a poesia cortês, a forma convencional que segue uma convenção, o amor como tema e o surgimento do cavalheirismo, dessa postura do cavaleiro em relação à dama. Essas obras foram juntadas em cancioneiros, mais tarde, né? Então, a gente vai ter nesses cancioneiros as cantigas de amor, que tem uma afeição exoridita, as cantigas de amigo, que tem uma origem rural, as cantigas de escárnio, que eram, então, do gênero satírico, que serviam para debochar da sociedade. E na prosa, a gente tem os romances de cavalaria. Então, ali vai surgir a lenda do Artúria e os cavaleiros da Távola Redonda, a busca do Santo Graal, são temas que vão aparecer na prosa medieval, né? E essa prosa medieval, ela vai ser questionada depois no Renascimento com a obra do Dom Quixote, né? Alguns autores e obras do travadorismo, a gente tem as cantigas de amor. Na Provença, a gente tem o Arnaud Daniel, que é um grande nome. Em Portugal, o Dom Sancho I, pode ser um exemplo. No teatro, se desenvolvem os autos, principalmente os autos, né? Do Gil Vicente. E na crônica portuguesa, a gente tem a figura do Fernão Dias. E aí, o que seria uma cantiga de amigo, né? Eu trouxe aqui uma do Dom Sancho I, que também foi um rei português, e que vai trazer esse lamento pela ausência do amado, né? Ah, eu, coitada, como vivo em grande cuidado pro meu amigo que é alongado. Muito me tarda o meu amigo na guarda. Ah, eu, coitada, como vivo em grande desejo pro meu amigo que tarda e já não vejo. Muito me tarda o meu amigo na guarda. Então, esse é um lamento de origem rural, como é colocado ali. Não que seja, o autor não é de origem rural, mas ele se coloca na voz de uma mulher simples que chora, que lamenta a ausência do amado, né? E outra cantiga aqui, uma cantiga de amor, é a cantiga sua partindo do João Ruiz de Castelo Branco, que vocês vão estudar melhor mais tarde, na literatura portuguesa, recebendo a literatura portuguesa. Depois da Idade Média, pra romper com aquilo que era predominante na Idade Média, que era hora a lógica do provadorismo, né? Da vida na corte, hora a lógica dessa mitologia judaico-cristã, a gente vai ter um retorno aos ideais da Antiguidade Clássica. É por isso que eu quis começar pela Antiguidade Clássica. Então, uma das características é o culto exatamente da Antiguidade greco-latina, como a gente vê nessa obra aqui, o nascimento de Vênus, enquanto uma divindade, né? A gente tem outras características. O humanismo, então, a fé no homem, o estudo do homem, né? A capacidade que o homem tem de realizar coisas, vão ser características aí do renascimento, que essas obras aqui são do Dalímpia, esses esboços, né? E a razão. A razão é um ponto alto do renascimento. Se contrapõe a esse período que se chama, alguns chamam, em outros contextos, que se chama a Era das Trevas, em que a Europa estava sobre o domínio de um pensamento religioso, né? Que nada poderia contestá-lo. E aqui nós temos algumas pessoas, né? Alguns intelectuais, né? Esse período que nós chamamos de renascimento, que vão se utilizar da razão, que vão comentar a ciência, né? O pensamento científico. Um deles é o Da Vinci. Vai fazer vários estudos, vai pensar em várias engenhocas. Ainda hoje, o trabalho dele é interessante. O Roticelli também é um pintor da época. O Michelangelo como pintor e escultor. Foi a pessoa responsável pela criação, né? Do teto da cabela cistina. E também dessa magnífica escultura que se chama Prieta. O Rafael também é o nome da... dessa época. E uma das obras mais conhecidas dele é essa Madonna. O Rafael também é conhecido da Escola de Atenas. Aqui a gente percebe bem essa influência greco-latina, né? Bem no centro dessa pintura está Platão e Aristóteles. Platão apontando para cima, né? Para as ideias, o mundo das ideias. E o Aristóteles apontando para baixo. O Aristóteles, ele é discípulo do Platão, mas ele vai dirigir do pensamento dele de várias formas. Então, a Lígica Dermatória vai dizer o seguinte sobre essa época. A medida que a sociedade vai se liberando do amplo domínio da igreja, a arte vai se voltando mais para a realidade, valorizando o homem e colocando-o como centro ao redor do qual gira o mundo. Esse antropocentrismo, oposto ao teocentrismo medieval, caracteriza o Renascimento, identificado pela valorização da razão, pelo culto dos valores da antiguidade clássica e pelo humanismo. Algumas características que nós vimos são o antropocentrismo, o cientificismo, o elitismo, porque a arte era produzida para e por uma elite antipopular, e a questão da autonomia da arte, principalmente em relação à igreja. Nessa época, alguns teóricos colocam que existe um período meio dentro do meio, que seria o maneirismo, que seria essa tentativa de conciliar as heranças medieval e renascentistas, ou seja, essa mitologia judaico-cristã com a mitologia greco-latina. E aí, alguns autores e obras, segundo a Lídia Cadermatória, que representariam o maneirismo seria o Petrarca, o Dante e o Camões, na poesia, para outros, isso pode ser considerado como obra renascentista mesmo. Na novela ou no romance, a gente tem as figuras do Boccaccio e do Cervantes. Vocês lembram que o Cervantes vai ser, ele vai construir o Don Quixote de la Mancha como uma espécie de crítica aos romances de cabalaria, que eram muito comuns na Idade Média. E no teatro, a gente tem a figura do Shakespeare. Então, esse maneirismo, ele é alguma forma de renascentismo, né, então depende de qual autor que a gente está aqui analisando. Um poema que se pode destacar aqui, que vai colocar esse predomínio da razão, essa tentativa de conciliar opostos, é o poema do Petrarca, que vai influenciar, inclusive, o Camões, né, poeta importante da literatura portuguesa, que vocês vão estudar mais tarde também. Nesse poema, esse poema descreve uma guerra de sentimentos que sente dentro do seu coração pelo estado em que se encontrar. E o poema diz o seguinte, Se amor não é, que é esse sentimento? Mas se é amor, por Deus, que coisa é tal? Se boa, por que é feito tão fatal? Se má, por que tão doce o seu tormento? Se ardo a gosto, por que é que me lamento? Se é contra gosto, lamentar que val. Ó viva a morte, ó deleitoso mal, quanto pode sem meu consentimento? E se eu consinto, a força é que me aturo, contra tão forte vento, tão em frágil barco. Me encontro em alto mar e não governo. E o não governo. Tão pobre de saber, de errado e fraco, que eu mesmo já não sei o que procuro. E tremo no verão e ardo no inverno. Então, esse é um poema que tenta racionalizar o sentimento amoroso. Notem que a maneira como se constrói o amor aqui é diferente da maneira que a gente viu ser construído o amor na antiguidade greco-latina, propriamente, lá pela Sarro, pelo Catulho, e também é diferente daquilo que foi construído pela lírica cavalieresca, pela lírica provadoresca. O período que se segue e que responde ao renascimento é o barroco. O barroco vai trazer a questão do exagero, vai tentar ser uma contraproposta, digamos assim, a esse exagero de crença na razão e no ser humano. Aqui a gente tem um retorno à importância da mitologia judaico-cristã que se alia a mitologia greco-latina. Mas a gente aqui vai ter mais temas, na verdade, judaico-cristã. A pintura do Caravaggio, essa aqui, desculpe, ficou um pouco pequenininha, mas se chama A Traição de Cristo. E a gente vai ter muito o claro e o escuro, assim como na confirmação de Tomé. Então, ficou pequeno, não sei por que essa obra aqui, mas vocês podem notar que o que é escuro é muito escuro e onde a luz é aquilo que o autor gostaria que a gente mostrasse o nosso olhar. A gente tem temas bíblicos que vão aparecer aqui, temas da mitologia judaico-cristã e a gente tem essa intensidade do claro e do escuro para dar essa intensidade que na literatura vai vir de outras formas, né? Uma tentativa de conciliar opostos com a quantidade de oxímoros grandes e aí. As peculiaridades, a Lídia Academatória vai afirmar, né? As peculiaridades do estilo barroco vinculam-se à ideologia da contra-reforma e do concílio de tempo. O Renascimento foi uma reação contra a ideologia da civilização medieval somada à revalorização da antiguidade clássica. Significou uma afirmação do racionalismo e da concepção pagã e humanista do mundo. O barroco é uma contra-reação a essa tendência, uma tentativa de retorno à tradição cristã. Então, algumas diferenças, né? entre o Renascimento e o barroco. No Renascimento, a gente tem o traço mais linear enquanto no barroco é mais pictórico. A gente enxerga muito isso quando a gente vai numa igreja que tem arquitetura barroca, que a gente vai ver esse excesso de detalhes, esse excesso de forma. A linha no Renascimento é mais superficial enquanto no barroco a gente tem mais é de profundidade exatamente para essa alternância, para essa intensificação do claro e do escuro. Forma fechada no Renascimento, forma mais aberta no barroco, claridade maior absoluta no Renascimento e no barroco aquela claridade relativa que eu mostrei para vocês, a luz fica somente nos lugares da tela que o autor quer que a gente preste atenção. No Renascimento uma variedade maior e no barroco uma ideia de unidade maior. Então, a gente tem aqui a influência ideológica da contra-reforma da igreja católica, né? A gente tem uma exuberância verbal, então a gente vai ter muitos exageros, muitos acacímoros, paradoxos e essa dualidade dialógica, uma tentativa de misturar o racionalismo renascentista que não se podia deixar mais para trás, mas tentar voltar, trazer junto esse cristianismo medieval. Autores e obras desta época do barroco. Na poesia se destacam o espanhol Gôngora, o espanhol Calderón de la Barca, o brasileiro Gregório de Matos, a mexicana Juana de la Cruz e a portuguesa Violante do Céu. No sermõe se destaca essa figura do Antônio Vieira que muitas vezes aparece tanto na literatura brasileira quanto na portuguesa. Na histolografia o grande nome é Mariano Alcofrado, no teatro se destaca o espanhol Lope de Vega e na política o Quevedo. Inclusive, vem daí do Gôngora e do Quevedo características que a gente vai atribuir às obras do Barroco de uma forma geral que é o cultismo e o conceptismo, o culto da forma e o culto do conteúdo. Isso vai aparecer bastante, esse culto no sentido de que nada mais é linear, tudo é muito rebuscado, muito trabalhado, muito detalhado. Eu trago aqui um poema do Luiz de Gôngora que vai representar bem essa temática disponível no Barroco. O poema se chama Rosa Vã. Ontem nasceste só tem já essa ideia de contraste. Ontem nasceste e morres amanhã. Então tem esse contraste de tempo e de ação, né? Ontem nasceste e morres amanhã. A teu ser é fugaz quem lhe deu vida para viver tão pouco estás luzida e para não ser nada tão louça se te enganou a formosura vã bem depressa verás desiludida que em tua beleza está escondida a ocasião de morte temporã. Quando te corte uma robusta mão que é lei da agricultura permitida o lanceiro alento acabará tua sorte não saias Rosa aguarda-te um vilão a dia teu nascer é para essa vida e teu ser antecipa-se para a morte. Então a gente tem aqui essa temática da vida curta da Rosa que nós podemos ver como uma metáfora para a vida humana para a vida da mulher se a gente pensar com mais carinho e essa vida curta dessa proximidade da morte dessa certeza de que se vai morrer esse é um tema muito claro toda essa poesia que é desenvolvida até então mas do barroco principalmente. O neoclassicismo ele vai ser uma resposta por sua vez essas notas intensas altas e baixas o neoclassicismo por sua vez vai ser uma resposta ao barroco então todo aquele exagero todo aquele dramatismo do barroco vai ficar para trás a gente tem quadros em que a natureza é mais amena as formas são mais amenas vão predominar algumas cores que não estimulam muito digamos assim essas paixões mas uma coisa mais calma como é o caso aqui de Winter Walter um pintor do renascentismo o Davi é um pintor famoso também dessa época assim como Ingrid dessa época também são os iluministas é a época das enciclopédias é a época da iluminação pela razão pelo conhecimento inclusive é dessa época que tem o primeiro um dos primeiros discursos a favor dos direitos da mulher principalmente os direitos de estudar é o texto da Mary Wollstonecraft que acontece aqui neoclassicismo e arcadismo são dois nomes para um período semelhante mas que acontece em lugares diferentes neoclassicismo é essa ideia de retorno ao clássico o novo clássico novo classicismo pensando no classicismo a partir das experiências do renascimento e da própria intimidade greco-latina o arcadismo vai tomar algumas características mais ligadas à vida no campo essa vida bucólica a gente vai ver bastante isso na lírica desenvolvida no Brasil e em Portugal as influências ideológicas do neoclassicismo a gente tem o enciclopedismo então a gente tem do Diderot do Rousseau do Voltaire e do Montesquieu enciclopedismo essa ideia de você tentar acumular o conhecimento livros que consigam abarcar todo o conhecimento produzido pelo ser humano as tendências da época então eram o neoclassicismo com a imitação dos clássicos e o arcadismo com a evocação da vida pastoril que também era uma vertente que a gente tinha lá na antiguidade clássica a gente tinha muitos poetas bucólicos também na antiguidade greco-latina lá antigamente algumas características predomínio da razão busca de objetividade culto à natureza mas uma natureza amena não essa natureza exuberante equilíbrio sobre idade de clássicos e presença da mitologia greco-latina então vocês notem que desde a Idade Média a gente vai ter essa alternância entre a ascendência a preponderância a predominância da mitologia greco-latina a hora da mitologia judaico-latina o que vai ser rompido com o romantismo depois autores e obras dessa época do neoclassicismo no ensaio Voltaire Montesquieu e a Mary Wilson craft como eu já falei pra vocês no teatro figura do Molière que vai recuperar muitos temas caros aos antigos gregos e latinos no romance a gente tem o Claudeleau de la Clos na França e na Inglaterra a gente vê surgir um romance que é muito semelhante que ainda hoje se faz que é aquele que é feito pelo Daniel Defoe também figuras como Sade e Jonathan Swift vão entrar nessa época aqui de ideais neopásticos embora na Inglaterra a gente sempre tem algumas diferenças por conta da própria constituição da sociedade na poesia se destacam em Portugal o Vocage e a Marquesa de Alorna no Brasil o Claudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga lá na Marília Dirceu e na Inglaterra o Alexander Cole lá do Brasil vocês devem conhecer a Lira 1 da Marília Dirceu do Tomás Antônio Gonzaga em que ele vai se apresentar que vai se apresentar esse tom bucólico de arcadismo né eu Marília não sou algum vaqueiro que viva de guardar ali o gado dos contratos e de expressões grosseiros dos frios gelo e dos sóis queimados tenho o próprio casal em Inglaterra cisto da mim vinho legume fruta azeite das brancas ovelhinhas tiro leite e as mais finas lãs com que me visto graças Marília Bela graças à minha estrela então esse é um cantar de exaltação a amada em que a gente vai ter o poeta como se afirmando como um pastor né mas notem que não é qualquer pastor não é alguém que cuida do gado dos outros mas é alguém que detém o poder né detém a fazenda tem pessoas que trabalham muito assim a marquesa a marquesa Delorne então é uma representante da lírica portuguesa e que vai trabalhar bastante com o soneto lembrando que ela faz parte desse movimento neoclássico né de retorno aos clássicos e aí a gente tem o romantismo o romantismo ele vai quebrar com essa meio que continuidade entre essa alternância entre a mitologia agraculatina e a mitologia judaica e vai introduzir novos temas novas formas na literatura e na arte então representa muito bem o arti-romantismo esse quadro do Delacroix que é a liberdade guiando o povo né conta da revolução francesa e a gente vai ter outros temas alguns temas da história outros temas bíblicos aqui a gente tem a cena da divina comédia ou seja já é um tema literário a literatura se torna tema da literatura da arte né aqui a gente tem uma outra obra com uma cena histórica e aí sobre romantismo o que nos diz a Lígia Cadermatólia ela diz o seguinte na segunda metade do século XVIII realizou-se uma expressiva transformação na vida cultural do ocidente com o surgimento da burguesia moderna e com ela do individualismo e da valorização da originalidade inviabilizando a concepção do estilo como comunidade espiritual contendo com as prerrogativas culturais da aristocracia a burguesia tem no romantismo a legítima expressão do sentido burguês da vida e um meio eficaz na luta contra a mentalidade aristocrática fascista e propensa ao normativismo que pretende estabelecer com antecipação o que é universalmente válido e valioso vocês notem que as mudanças na arte acompanham as mudanças na vida as mudanças na sociedade durante todo esse tempo a arte era feita para a nobreza né a partir então daquilo que era importante para essa nobreza hora mais cristã hora mais clássico o que a gente tem com a burguesia é é a criação de um novo gosto que é a ascensão de uma classe nova que vai se constituir e que precisa ter né modelos e o romance vai servir romance enquanto gênero vai servir como um gênero que vai falar dessa burguesia o romantismo vai ser então o período literário que vai abarcar da melhor forma digamos assim a expressão da burguesia segundo a própria lei de académatória afirma seriam influências ideológicas do romantismo a ascensão da burguesia algumas características a gente teria o individualismo a valorização das emoções o moralismo o antitradicionalismo né porque a burguesia é uma classe nova então ela vai ter que um novo uma nova tradição melancolia remotismo espacial e temporal lembre que na Europa os autores vão se voltar para a idade média para um passado mais remoto e no Brasil a gente vai ter esse trabalho se voltando para o Brasil de antes o Brasil da colonização do encontro entre os indígenas e os portugueses né sem a presença do negro também são características da valorização da imaginação o culto da natureza e o nacionalismo principalmente né nessa época porque as nações estão se formando né ou estão se consolidando enquanto tanto na Europa quanto nas Américas nomes de autores e obras dessa época autores de obras românticas na poesia a gente tem o Lord Byron o Keats o Shelley o Coleridge o Wordsworth lá na Grã-Bretanha Gonçalves Dias Álvaro Zé Azevedo e Castroves no Brasil no conto a gente tem o norte-americano Edgar Allan Poe que vai começar duas tradições diferentes da tradição da literatura de terror e a tradição da literatura policial no teatro brasileiro a gente tem a grande figura do Martins Pena no romance a gente tem lá os franceses Vitor Hugo Balzac Sandal o escocês Walter Scott o alemão Guê o britânico Charles Dickens assim como as britânicas Jane Austen Emily Brontë Charlotte Brontë Mary Shelley e em Portugal a gente tem Alexandre Aculano e Almeida Garré como os principais nomes no Brasil o José Delencar na pausa né esse poema do Lord Byron é muito muito gótico romântico né notem o título dele uma taça feita de um crânio humano não recuiz o eu lírico diz de mim não foi seu espírito em veraz pobre caveira fria único crânio que ao invés dos vivos só derrama alegria então esse crânio representa a nossa situação de imortais quando ele se torna uma taça ele vai se transformar numa forma de celebrar a vida então você celebra a vida porque você vai morrer né e isso vai ser desenvolvido aqui no poema do Lord Byron outro poema muito representativo dessa época é o Corvo do Edgar Allan Poe em que a gente tem um homem que perde a sua amada e que tem dificuldade de dormir à noite e é visitado por uma figura que nada mais nada mais nada menos é do que um corpo e ele assegura que não há mais esperança para um homem como ele então a gente tem aqui o cantar da melancolia e esse gótico que também né cria toda uma ambientação aqui que torna as coisas mais difíceis né no Brasil a gente tem então esse cantar o índio cantar a natureza brasileira o próprio construir da nação e já começa um questionamento em relação à situação do Brasil escravocrata o Castro Alves é uma das primeiras vozes que se levantam que levantam né esse esse problema muitos fingiam não existir né da maneira do sofrimento dessas pessoas arrancadas desses lugares para vir trabalhar de maneira violenta né obrigatória se contrapõe né então esse movimento de uma época de um período literário se contrapor ao outro vai seguir o realismo ele vai responder ao romantismo a esse idealismo que ainda havia nas obras românticas então se o romantismo é por excelência a voz da burguesia o realismo vai ser a voz da crítica essa burguesia que se instala né que depois que se instala não é mais aquela subversiva de antes digamos assim então a gente vai ter sempre nas obras aqui esse aqui a gente tem o autorretrato do Courbet que é um importante pintor realista a gente vai ter sempre essa tentativa do autor ou do escritor realista de mostrar os bastidores aquilo que a sociedade não gosta de mostrar é hipocrisia mesmo aqui por exemplo a gente tem os bastidores do que seria a pintura de uma obra né o trabalho do artista em que meio ele está pintando né que artista é esse de que classe social ele vem a vida rural também passa a ser tema do Courbet né e aí a Lídia Cadermatório vai fazer também uma reflexão sobre esse período algumas teorias marcam decisivamente o período o determinismo do trem a ideia de que as pessoas são determinadas pelo ambiente que elas virem segundo o qual então a arte era produto determinado da raça pelo meio e pelo momento o positivismo de Conte para que a explicação do homem do mundo deveria ser identificada nas leis naturais com base na observação na experiência e na comparação o evolucionismo de Darwin que postula ser a seleção natural veículo de transformação das espécies e que muitas vezes é mal utilizado para explicar a sociedade né a organização da sociedade com as suas discriminações o cientificismo que é ponderante no pensamento somado à industrialização progressiva e à vitória do capitalismo cria um ambiente onde se deflagra o combate que se estenderá por muito tempo contra o sentimentalismo romântico o tom confissional das obras o convencionalismo da linguagem do romantismo é dessa época também o realismo que surge junto com o romantismo e que vai enfatizar mais essa questão patológica natural da maneira de ser e de agir do homem algumas influências ideológicas o eternismo o positivismo do com o evolucionismo do Darwin e algumas características do realismo seria a busca da objetividade a fé na razão a preocupação com o social e a concepção mais naturalista do mundo junto com essas perspectivas realistas naturalistas vai surgindo a poesia o parnansianismo que é uma tentativa também de responder ao romantismo só que de uma maneira diferente não escancarando a realidade mas trazendo essa ideia da arte pela arte dando uma impessoalidade maior ao que antes era derrame lírico algumas características do parnansianismo seria o rigor na forma a impessoalidade a contenção lírica e a presença da cultura clássica essa ideia de arte pela arte são autores dessa época na poesia o Olavo Bilac o brasileiro Olavo Bilac a brasileira Francisca Júlia e o português César Verde no teatro a gente tem o brasileiro Arthur Azevedo como representante dessa estética realista no romance realista e naturalista a gente tem as figuras do Flaubert e do Emile Zola que são franceses do português S. de Queiroz e dos brasileiros Machado de Assis e Aloysio Azevedo o simbolismo aqui tapado pela imagem o simbolismo ele vai então ser uma resposta ao que se vinha fazendo dentro da arte a gente vai ter aqui na própria história da sociedade a descoberta de coisas relativas à mente ao sonho então a gente vai ter uma pintura mais fluida menos delimitada por linhas as linhas elas vão ser mais fluidas como aparece aqui do Redan do Redan o Edilon Redan e a questão dos símbolos mesmo que vão aparecer a pintura se afasta muito do realismo aqui a gente tem a figura do Gustavo Mouro que foi um importante pintor da estética simbolista também se desenvolve nessa época que as pessoas vivem essa modernidade com alguma desconfiança essa ideia do decadentismo como é criada aqui a fotografia começa a se repensar o que seria o papel da arte um dos representantes desse decadentismo que vai traduzir isso nessa pincelada rápida esse inacabamento das obras é o Constantin ele vai tentar responder a essa definição que a fotografia dá querendo então trazer uma uma função diferente sobre isso a Lígia Dermatória vai dizer o seguinte o simbolismo floresceu na Europa nos anos 80 e 90 do século XIX na mesma época em que os pintores impressionistas iniciavam a diluição dos contornos dos objetos nos jogos de luz os poetas simbolistas renunciavam a tradução de forma fixa do objeto em favor do ritmo do devir da fugacidade do momento buscavam a expressão de algo que escapa a uma forma definida e não é abordável por caminho direto em definição vai ser uma grande palavra para a gente entender tanto o simbolismo quanto o impressionismo o fator influente do simbolismo é essa crise na concepção positivista da vida então não dá mais para pensar na vida como a gente pensava antes as coisas estão acontecendo muito rápido e para o bem e para o mal as características seriam então uma concepção mais mística do mundo o interesse pelo indefinido e pelo mistério o interesse pelo particular ao invés do geral uma certa alienação do social uma flexibilidade maior em relação às formas e o conhecimento ilógico e intuitivo e aí nós temos o poema correspondências que é um dos poemas que eu deixo também na seleta que vai falar dessa possibilidade de nós olharmos de nós sentirmos o mundo a partir de todos os sentidos da gente explorar ao máximo a forma como a gente entra em contato com a natureza e da gente enxergar a natureza como uma coisa mais ampla também não é a natureza só aquilo que é totalmente natural mas também aquilo que é construído pelo homem também faz parte da natureza tanto que o primeiro verso do correspondente do Baudelaire é a natureza é um templo onde vivam os pilares então você aproxima o que é natural do que é artificial do que é construído pelo homem para a gente criar uma ideia mais ampla do que seja a natureza do que seja a gente tem uma percepção mais ampla também do mundo que a gente vive são autores e obras o simbolismo do Brasil Cruz e Souza o Augusto dos Anjos o Alfonso dos Guimarães a Gilca Machado o Catulo da Paixão Cearense em Portugal o Eugênio de Castro e o Camilo Peçanha o Francesco Baudelaire que eu já coloquei no teatro a gente tem o Matre Limpe e Gabriele Danuntio e Ibsen um teatro que vai o simbolismo vai se aproximar bastante já desse absurdo impressionismo então essa diminuição da linha dos contornos então a gente vai ter aqui a figura do Monet a gente vai ter o Van Gogh o Renoir o Degas o Mint todos são pintores que vão abandonar essa forma mais realista e vão buscar outras formas da gente representar a realidade são fatores influentes para a criação do impressionismo principalmente do impressionismo do Monet e também aquilo que se dá na literatura desenvolvimento urbano tecnológico e com ele uma resposta qual papel que a arte pode ter algumas características então seria a valorização da subjetividade a apreensão do momento do fragmentário eu tenho que pegar esse momento antes que ele escape a concepção heraclítica do mundo a arte como objeto de arte e a estetização do artificial e aí vem um período muito interessante que é o início do século XX em que a gente tem várias tendências concomitantes a gente tem um período também um século XX que é muito ele é chamado como a era dos extremos em que muita coisa acontece então a gente tem revolução russa a gente tem primeira guerra mundial segunda guerra mundial a gente tem a guerra fria que também se dá no século XX então é um século muito tenso né e a arte ela vai buscar uma forma de lidar com essa tensão toda né então a gente vai ter o surrealismo como essa obra aqui de Magritte a gente tem e do Rich que também do Salvador Dalí a gente tem o cubismo do Picasso o modernismo a Lígia Codermatói vai dizer o que se conhece hoje como a arte do século XX teve repercussão posterior à primeira grande guerra tratando portanto pela década de 20 nessa acontece uma cesura na arte mais radical do que qualquer outra mudança de estilo ocorrida ao longo dessa história então você nota que até por exemplo até o neopasticismo a gente tinha uma arte mais ou menos coesa né com a preponderância a hora da mitologia judaica e a hora da mitologia greco-latina como antes a gente já tem uma quebra e com o modernismo a gente tem uma quebra ainda maior até hoje a respeito de todas as alterações das normas estéticas a relação da correspondência da arte com a vida e a fidelidade da obra estética e a natureza não haviam sido jamais questionadas e com os modernismos com as vanguardas modernistas vão ser depois do impressionismo mas como decorrência das experiências que neles iniciaram a arte renunciou ao papel de reproduzir a realidade a arte então não copia mais o real ela interpreta dependendo do autor dependendo das circunstâncias em que ele está o modernismo em si não seria um estilo mas um complexo de estilos de época que apresentam alguns pontos coincidentes esses pontos em comum seriam segundo a Lídia Cambermatori não independem do fato de que no nosso século o conhecimento sofreu uma grande ruptura são características essa ruptura na arte tem a ver com grandes rupturas que nós tivemos também na vida no entendimento do que seria a vida e a sociedade humana a teoria da relatividade do Einstein foi uma modificadora na nossa maneira de pensar o mundo a teoria psicanalítica do Freud da mesma forma a filosofia de Nietzsche esse inglismo a teoria econômica de Marx são pensadores que mudaram de uma forma inevitável a maneira como a gente via o mundo como a gente questionava o mundo então a arte não poderia mais ser a mesma tudo aquilo que a gente conhecia não existia mais tudo poderia ser relativizado poderia ser interpretado de outra forma a partir desses autores então são características dessas vanguardas a emergência de uma concepção mais lúdica da arte a tendência à figuração mítica e o predomínio da figura alegórica bases teóricas e filosóficas para o modernismo ou para esses modernismos seriam a teoria da relatividade do Einstein a teoria psicanalítica de Freud a filosofia de Nietzsche e a teoria econômica de Marx as teorias de vanguarda seriam futurismo cubismo dadaísmo surrealismo e as características então seriam essas que nós já conversamos para você ter uma ideia tem esse poema que é icônico para pensar o quanto a arte queria romper com aquilo que era tradicional com aquilo que se considerava poesia aqui nós temos um método como é que a gente pode dizer um poema que ensina alguma coisa para fazer um poema da daísse é o título do poema e a gente vai para a seguinte configuração apanhe um jornal apanhe a tesoura escolha nesse jornal um artigo com a extensão que você espera dar ao seu poema recorte o artigo recorte em seguida com cuidado cada uma das palavras que compõem tal artigo e coloque isso na bolsa adite lentamente retire em seguida cada recorte um após o outro e conscientemente na ordem e que eles saírem da bolsa então a ordem não depende mais de você daquilo que você está planejando mas depende totalmente do acaso o poema se parecerá com você e eis você infinitamente original e de uma sensibilidade encantadora ainda que não compreendida pela gente e aí depois dessas dessas vanguardas tudo é possível né esse limite entre a arte e a realidade ele vai ser estrapulado ainda mais com o expressionismo no trato do polo aqui já entra a questão do mercado a arte passa a ser um produto então o Andy Warhol vai trabalhar com isso vai fazer uma uma reflexão sobre isso sobre como a arte se torna um produto a partir daí uma perspectiva mais contemporânea a gente tem por exemplo o trabalho do Vic Muniz brasileiro que vai fazer obras de arte com lixo também tentando dar uma outra interpretação para aquilo que a gente considera que é impossível de manter na nossa vida ou com chocolate que ele fez uma homenagem ao Paulo a contemporaneidade ela vai ser um período que abarca sei lá dos anos 60 para cá estou vendo um pouco antes e que cobre uma quantidade imensa de coisas diferentes tanto que as características dessa arte contemporânea daquilo que se sucedeu aos modernismos seria a complexidade e a diversidade para a língua do hematório e os polos seria a cultura de mata essa arte que é feita para as massas que é feita para o mercado e as de vanguarda elas que ficam ainda mais restritas a um público menor e aí vamos interromper aqui para a gente continuar conversando o que eu gostaria que ficasse disso essa ideia de que primeiro a sociedade e a arte elas estão relacionadas mudanças na sociedade provocam mudanças na forma como a gente faz literatura e como a gente faz arte sempre quando a gente vê essa perspectiva dos períodos literários a gente vai ter esse movimento de resposta então a gente tem um período com algumas características que logo são contestadas pelo período seguinte isso até a contemporaneidade hoje a gente tem uma dificuldade maior em categorizar as coisas talvez exatamente pela própria configuração da vida fala-se que a gente vive tempos líquidos tempos fluidos em que o nerd de hoje é o cara rico de amanhã como diz a música do Lucas então nada é para valer nada é para sempre acontece muito rápido de repente vem uma pandemia muda a nossa vida e hoje a gente fala em novo normal então isso tudo serve para a gente ver essa complexidade de a gente analisar a arte a partir do tempo dessa perspectiva historicista essa é uma maneira de estudar literatura não é a única e tendo isso em vista eu gostaria então que vocês pensassem nessa forma de estudar a arte e depois comparassem com as outras que nós vamos ver ainda nessa disciplina tchauzinho tchau 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 Legenda Adriana Zanotto